Existem pessoas que apresentam alterações nos dentes, seja uma ausência de dente, uma alteração na morfologia ou no tamanho dos dentes, que comprometem a estética do sorriso. Uma dessas alterações a gente chama de dentes conóides, que são dentes que são menores que os outros dentes, eles distoram o sorriso. Mas o importante é que existe solução para esses casos. A gente consegue reconstruir esses dentes e esse trabalho pode ser feito tanto em porcelana quanto em resina. Nesse caso, foi feito um trabalho em resina direta e o trabalho ficou bem diferente, bem natural e o sorriso ficou outro. Ele tinha antes um sorriso de criança e teve uma transformação incrível em apenas uma sessão. Então, o importante é saber que tem solução para esses tipos de casos. Obrigado. 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 Obrigado.